Caralho, eu tenho que fazer isso Eu sim, caralho, eu estava muito bem Eu estava bom Estimbo ir recalmando Está aqui em baixo Está aqui outro, está aqui outro, está aqui outro Pessoal, Pessoal, vocês gostos do caralho Salve-me, eu estou um, eu protejo-me, protejo-me Estou um Estou aqui, caralho